Vídeo aula de CapCut aqui no PC, no computador. Eu vou mostrar como você importar um vídeo para cá, para o CapCut, aula inicial mesmo, basicona, e depois eu vou mostrar como você exportar, tá bom? Então, você entrando aqui no CapCut, aqui você vai ter os seus projetos. Se você já usou algum vídeo, basta você dar dois cliques aqui num projeto que você queira utilizar novamente, se você quiser continuar editando. Mas eu quero do zero, então eu vou começar a criar. Aqui vai aparecer para você o botãozinho de importar. Você clica nele e aí vai abrir a pasta aqui do seu computador. Você escolhe os clipes, pode ser mais de um, deixa eu selecionar esse. Vai esse aqui também, selecionei dois, importar. Acabei de adicionar dois clipes aqui na parte da lista de reprodução. Se eu quiser importar outro, eu venho aqui, importar. Pode ser áudio, pode ser foto, tá bom? Tranquilo. Você pode utilizar aí. Deixa eu pegar mais um aqui para a gente ver esse aqui. Cliquei, selecionei, importar, pronto. Já tenho três clipes aqui. Aqui, ó, eu vou selecionando, veja. Vai passar aqui no monitor, aqui na parte do player. Vai aparecer o que a gente selecionar. Veja só. Correto? Deixa eu dar um pause aqui. E aí, qual que eu quero levar para a timeline para começar a editar? Eu vou pegar esse vídeo e vou arrastar para a timeline. Clico, seguro e arrasto para a timeline. Veja. Prontinho. Quando eu levo para a timeline, aqui você vai ter, já vai aparecer uma janela aqui do lado, que tem posição e tamanho, escala. Como eu falei, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, opacidade. Eu não vou entrar nesse detalhe. Essa aula aqui é para bem iniciante, para quem está começando a usar. Então, eu não vou falar muita coisa aqui, não. Aí, você pode adicionar um outro clipe para seguir este aqui. Eu vou pegar e vou posicionar aqui, veja. Tranquilo, né? Posso deletar o clipe também. Clico nele, seleciono cada um e deleto. Ele já vai empurrar o outro que está aqui atrás, aqui, encostando no início da trilha. E aí, eu vou reproduzir. Esse aqui é o indicador de reprodução. Veja. Correto? Então, através dele, eu vou poder fazer os meus trabalhos aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui eu tenho o zoom também, né? Aqui eu tenho a parte do zoom, para eu diminuir aqui, para eu visualizar melhor a timeline. Se eu quiser pegar um outro clipe e adicionar para outra trilha, eu posso também. Veja. Para utilizar para várias coisas, para fazer a opacidade, trabalhar com transição. Então, tem várias utilidades aqui. Colocar um áudio de fundo no vídeo. É um excelente editor. Mas vamos parar por aqui na parte de importar o vídeo. E agora, vamos para exportar. Depois que você terminar todo o trabalho, aí você vai exportar o seu vídeo. Eu vou pegar só esse pequenininho. Deixa eu deletar o de baixo aqui. Delete. Isso. Para poder ir mais rápido para eu mostrar para você. Você vai ter aqui em cima, um botãozinho aqui, ó. Exportar. Ele vai estar bem destacado em azul aqui em cima. Cliquemos. Depois do trabalho finalizado, a gente quer salvar esse trabalho no computador. Então, aqui você vai ter o título. Veja aqui, ó. Veja que ele vai deixar a marca d'água. Correto? É a única coisa que vai deixar a marca d'água. Para você remover a marca d'água, você vai ter que clicar e entrar com o TikTok. Vai ter que vincular o Facebook, né? Para poder remover a marca d'água aí. Ou entrar com o Google. Eu não vou entrar não. Tá bom? Então, você pode entrar aí com o TikTok ou com o Facebook. Qual for a sua preferência. Parece que ele vai remover a marca d'água. Para poder remover, você tem que entrar com uma dessas contas. Ok? Aí eu vou fechar. Aqui você vai ter o título do vídeo. Você pode clicar e colocar o título. Eu vou colocar teste. Exportar para. Aqui você vai escolher a pasta. Você vai clicar e vai escolher. Eu vou colocar aqui na pasta de downloads, ó. Selecionar a pasta. Perfeito? Resolução. Cliquemos. Você tem 2K. 4K. Por exemplo, eu quero 2K. Ah não. Eu quero 1080p. Que é Full HD. Você tem 720p. Que é HD. E esse aqui que é SD, né? 480p. Você tem até 4K. Eu vou em 1080 mesmo. Uma boa resolução. Taxa de bits. Recomendado. Você pode escolher. Superior. Personalizado. Eu vou deixar em recomendado mesmo. Se você quiser um vídeo mais leve, você abaixa a taxa de bits. Pode ser que perca a qualidade. Codec. Aqui, ó. Eu vou deixar o padrão, que é o H264. Que é o mais comum. Você pode escolher aqui os codecs. Formato MP4. E você tem o móvel. Eu vou usar MP4. Que é o mais comum também. E a taxa de quadros. 30 fps. 50, 24, 60. Então, eu vou deixar 30 fps mesmo. E aqui não tem capa para adicionar. Beleza. E aí você vai clicar em exportar. Aqui mostra a duração do clipe. Beleza. Vamos aqui em exportar. E agora ele vai exportar aqui. Vídeo exportado. Eu já posso clicar e publicar no YouTube ou no TikTok. Ok? Então, você já pode clicar aqui. Eu vou ok. Beleza. Pronto. Acabei de exportar. Vamos ver se está tudo certinho. Vamos lá. Veja um detalhe importante. Eu até achei que ele ia exportar com a marquinha d'água. Mas olha, não. Está vendo? Então, veja que ele removeu a marca d'água sem eu precisar. Ele está pedindo para poder remover a marca d'água. Você tem que fazer login. Só que veja que eu não fiz o login. E ele removeu a marca d'água do mesmo jeito. E ficou uma qualidade espetacular. Veja isso. Maravilha. Em Full HD. Olha isso. Então, showzaço aí. Então, gratidão por você ter assistido essa videoaula de CapCut. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder as nossas próximas videoaulas. Obrigado.